As inscrições para o alistamento militar de 2021 já estão abertas. A gente conversa agora com a repórter Alessandra Lago, direto do Rio de Janeiro. Ela traz ao vivo para a gente as informações. Alessandra, bom dia. Olá, Renata. Bom dia. É isso mesmo. O prazo de inscrição vai ser até 30 de junho, pode ser feito online ou presencial. Vale observar que há situações em que o alistamento só pode ser feito presencialmente. É o caso do jovem que precisa requerir dispensa ou deseja se alistar com nome social. E quem mora no exterior deve ir a uma repartição consular. A seleção para ingresso nas Forças Armadas será de 1º de julho a 28 de outubro. Os candidatos passam por testes de conhecimentos gerais, exames médicos e psicotécnicos. Em seguida, podem ser incorporados ou dispensados do serviço militar. A prestação do serviço militar tem duração de 12 meses, que pode ser reduzido em 2 meses ou estendido em mais 6 meses. Para mais informações é só acessar alistamento.eb.mil.br. Renata, volto com você.